Ele também tá batendo um bolão, tá em todas, tá trazendo as quentinhas, ou melhor, as pimentinhas desta hora pra dar o tempero ao nosso almoço, Ney Lopes. Tudo bem, João? Sabia que nós estamos há dois dias do encerramento da temporada de inverno? Ah, chegando aí a primavera. A primavera, a nossa primavera. A nossa primavera, é verdade. Coisa boa. Vamos lá, então. Mais um casamento requintado uniu nesse final de semana com cerimônia do SIM na Igreja Nossa Senhora da Conceição de Uçanga e Big Recepção na Vinícola Amazón em meio aos vinhedos, os noivos Marco Antônio Guislande e Paolo Olivo. Eles são herdeiros de duas das famílias mais tradicionais da região que comandam dois grandes grupos econômicos do Sul, os Olivos de Siderópolis e os Guislandes do Obsteque. A festa com ares cinematográficos teve até trilha sonora da banda das Aranhas de Florianópolis. E o italiano Francesco Garibaldi, Trinetto de Anitta e Giuseppe Garibaldi aterrissou nesta manhã, amanhã desta terça-feira, em Santa Catarina. Garibaldi participa de um evento cultural em Pedras Grandes, cidade do Sul, que vem se tornando um polo turístico na região. Além de Pedras Grandes, o Trinetto de Anitta passará por Uruçanga, Laguna, Tubarão, Curitibanos e Florianópolis. Criciúma ficou fora do roteiro. Duas equipes de alunos da Unesc ficaram entre os melhores colocadas de Santa Catarina no Reune Challenger, maior evento de empreendedorismo universitário do Estado. O Reune Challenger tem o objetivo de estimular a cultura do pensamento empreendedor dentro das instituições de ensino superior de Santa Catarina. Parabéns à Unesc. E para iniciar bem a semana, a garagem mais famosa do Estado voltou a reunir ontem um seleto grupo de amigos com direito à trilha sonora de cortar os pulsos na voz de violão do Boa Praça Cantor Paraná. Veja. Quando acordei pelo tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabar Tanto amor, tanta doçura Mas o verso que era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a doelha em seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Um final de semana Aliás, pro início de semana, convenhamos Foi de cortar os pulsos mesmo Não foi só o cerco de Jericó E a festa da Santa Padroeira da Próspera Que rolou na última semana na região da Grande Cristiúma Na área religiosa, em Sara Teve um encontro gastronômico sofisticado Promovido por algumas locomotivas eclesiásticas Em torno de quatro sacerdotes Com direito a reza Recheada com uma mesa farta e requintada E pra encerrar O título de campeão brasileiro da Copa Super Truque Conquistado pelo piloto Cristiúmense Dalila Alamini Continua sendo comemorado Começou domingo à tarde no Autógrafo de Tarumã Na Grande Porto Alegre E continuou a festa ontem em Cristiúma Com a chegada do piloto e da equipe Sabe aonde? Lá no Rio Maina, João Paulo Mestre Oh, oh, oh Rio Maina Minoria do Rio Maina Terra dos campeões Campeão brasileiro de Fórmula Truque Agora ninguém segura o Rio Maina Agora ninguém segura o Rio Maina Já tem o Beto Colombo Tem o Nilson Livro Tem a Rafaela Pirola E agora o Danilo Alamini Uma galera campeã É verdade Valeu Ney Legal, Ney Lopes trazendo todas aqui no programa